Ivana, Salão do Livro Político. Fala pra gente o que é esse Salão do Livro Político, né? Geralmente a gente ouve falar Salão do Livro, né? Mas aí tem essa coisa específica do Salão do Livro Político. Traz pra gente aí essas novidades, o que é exatamente o Salão do Livro Político que vai ser realizado aí? Olha, o Salão do Livro Político surgiu da urgência de ampliar o debate político, da urgência em ampliar o espaço que as editoras de humanidades têm no país. Em geral, as feiras de livros, elas privilegiam, inclusive, ficção. Tem, inclusive, um apelo muito grande sempre de convidados estrangeiros. E essa foi uma ideia, foi uma reunião de pequenas e poucas editoras em 2015, no início de 2015. Nós éramos, acho que, cerca de 10 editoras no começo. E fizemos o que era uma pequena feira com uma programação de debates em 2015. Foi o primeiro Salão do Livro Político. E ele, de lá pra cá, vem crescendo. Essa primeira edição se deu na Escola de Sociologia e Política. E depois nós fizemos duas edições no Centro Cultural, São Paulo. E depois daí passou pra PUC. Até o último, antes desse, que vai ser totalmente online, as edições foram na PUC São Paulo. Oi, Ivana. E lembrando aqui aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Brasileira Atual, este é o sexto Salão do Livro Político, que tem início amanhã. Isso mesmo, né? Quantas editoras participam, Ivana? 66 editoras este ano. É o maior número de editoras. Porque a gente tinha um limite físico antes, que era o espaço onde era possível colocar as bancadas. Então, esse era um limite que a gente não podia ampliar. E esse ano, com a programação online, a gente pôde abrigar mais editoras. Então, está uma edição mais ampla, mais, enfim, de uma certa forma, mais democrática ainda. Porque com muitas editoras novas, editoras que existem há pouco tempo, inclusive, com um catálogo pequeno, mas muito interessante. É a edição mais plural que a gente já fez. Maravilha. Lembrando aqui aos nossos telespectadores da TVT, que acompanham o Bom Para Todos aqui na TVT e acompanham também pela Rádio Brasileira Atual 98.9 FM. A Ivana Gink, que é diretora-geral da Boitempo, editora, que é parceira também, que está na organização do Salão do Livro Político. Ivana, vai ter o quê? Cursos, oficinas, desconto para quem acompanhar o lançamento? O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, vou começar falando de como a gente abre a programação. Maravilha. Amanhã, às 6 da tarde, vai ser, vão estar transmitindo pelo canal aqui, pela TVT, pelo canal da PUC e pelo canal da Boitempo e pelo canal do Salão do Livro Político, vão estar transmitindo todos esses canais a cerimônia de abertura, em que vão estar presentes Marilena Chaui, Manuela Dávila, Sabrina Fernandes. A gente vai ter uma cerimônia breve no início, uma saudação da reitora da PUC, que vai ser feita pelo professor Tuto, uma homenagem a uma editora, que é uma coisa que a gente faz todo ano. Esse ano, a homenageada vai ser a editora Perspectiva, que é a editora de maior tempo de vida no Salão esse ano, então vai ser homenageada. E depois a gente vai fazer um debate, que é sobre a crise atual no Brasil, com essas três mulheres. Foi uma opção nossa, quer dizer, abrir o Salão, convidando três mulheres de três gerações diferentes, de certa forma, e com três visões diferentes, para discutir a crise e o que fazer com isso que está aí. Depois a gente tem, à noite, amanhã mesmo, a gente tem um primeiro debate internacional, que é um debate com o esloveno Slavojizek, com Vladimir Safato, uma conversa deles sobre, enfim, a pandemia e esse mundo criado nesse momento. E depois, a partir do sábado, a gente tem uma programação extensa, que está divulgada no nosso site, está divulgada pelas redes sociais do Salão e dos parceiros todos que a gente tem, aí que são vários parceiros, todas essas editoras, e as fundações que apoiam, a PUC e tudo mais. Ivana, como é que está essa questão do interesse à procura, por exemplo, por obras de livros, sobre política especificamente, nesse momento tão delicado, qual o país vem passando, com ataques à democracia, com o crescimento do fascismo, extrema direita. Como é que está a procura das pessoas em relação a livros que tratem essa temática? Existiu um aumento, não existiu? Como é que está essa questão? A gente sentiu isso muito no início da pandemia, em especial, fez muita diferença para os nossos catálogos, o interesse que as pessoas tiveram por esse tipo de livro. Não só na pandemia, eu acho que isso vem com a crise, a crise política, o que aconteceu desde as eleições, e vinha já um pouco acontecendo antes, essa forma de essa fascistização, o crescimento dessa extrema direita que botou a cara, de repente, de um jeito que assustou todo mundo. As pessoas passaram a ter muita necessidade de entender isso que estava acontecendo. Então, nós percebemos que os livros que tinham essa característica, os livros que mostravam, inclusive isso, a crise do neoliberalismo, a crise do capital, as coisas que nos levaram a esse momento que a gente estava vivendo, tiveram uma procura maior. E aí eu aproveito para te falar, que eu ia engatar quando estava falando da programação, que a gente todo ano faz um curso também. E o desse ano vai ser um curso exatamente sobre o fascismo. É um curso organizado pelo professor Luiz Bernardo Pericaz. A aula de abertura será de Anitta Prestes. E depois tem uma programação de mais cinco aulas, que são sobre vários aspectos do fascismo no Brasil e outros, mas por professores todos muito qualificados, professores como Antônio Carlos Mazeu, Paulo Barsotti, enfim, uma programação, Oswaldo Cotiola, uma programação muito diversificada, muito, enfim, abrangente sobre esse tema. Enfim, vai ser aberta, mas quem se inscreveu vai ter diploma e vai ser certificado do curso. A gente vai colocar ele aberto. Olha, e vão receber um certificado, que bacana. E, pessoal, lembrando, olha só, o Salão do Livro Político, ele é organizado pelas editoras Alameda, Anitta Garibaldi, Autonomia Literária e Boitempo, como eu havia falado. E no site dessas editoras, né, Ivana, quem participar e quiser comprar livros, vai ter descontos também para essas pessoas, né? Fala para a gente. No site de todas as editoras participantes, os descontos vão de 20% até 50%. Então, todas as editoras participantes, e são uma quantidade enorme, que se tiver tempo aqui depois, eu faço uma relação. Maravilha. Mas tem uma quantidade bem grande de editoras, em todas os livros vão estar com desconto, e vamos ter, na programação, vários momentos de lançamento de livros. Então, no intervalo dos eventos, que são os debates da tarde e da noite, nós vamos ter uns espaços de lançamentos em que autores vão falar sobre o seu livro, conversar, muitas vezes, com os editores ou conversar com jornalistas para falar dessas obras. Vão ser mais de 20 obras lançadas nesse período. Nossa, mais de 20 obras? Alguma obra específica que você possa indicar, falar, ou expectativa desse lançamento, dessa obra que está vindo por aí, Ivana? Olha, eu posso te falar de uma, até porque ela está aqui, eu posso até mostrar. Maravilha. Deixa eu ver se eu faço uma propaganda. Por favor. É a editora íntegra que está organizando, mas é em coedição, dá para ver? Vira um pouco mais. Isso, perfeito. Tiago Muniz Cavalcante, Subhumanos, é isso, né? É. Esse, e vai ter um outro livro que também está aqui, que é do Yuri Tonelo, porque esse ali não era da Iskra. Tá. Ah, esse não está aqui. Agora eu me perdi aqui com a mesa. Mas é outro livro que também, que é do Yuri Tonelo, que vai ser promovido pela editora Iskra, no canal, em parceria no canal, com a Boitempo também é um lançamento. Eu não estou com a lista de todos os lançamentos aqui, mas vai estar na programação, vai estar divulgado na programação do Salão também. Para pegar a programação, Ivana, como... E, no entanto, ele se move. É o livro do Yuri Tonelo, que eu não estava lembrando. Ah, maravilha. Para acessar a programação, como que o nosso telespectador tem acesso, Ivana? Tem o site do Salão, que é www.salão.dolivropolitico.com.br, tem todas as redes sociais, e em quase todas as editoras, também tem... Elas estão divulgando a programação. E nós temos as fundações que nos apoiam, quer dizer, a PUC também está divulgando a programação, está lá no site deles, nas redes sociais da PUC. E tem as fundações, que são a Fundação Grabois, a Fundação Perseu Abrambo, Fundação Rosa Luxemburgo, Fundação João Mangabeira e Fundação Astrologia do Pereira. Que maravilha, maravilha. E a expectativa é muito grande, né, Ivana? Porque a gente... Quase dois anos de pandemia, as pessoas estão muito saturadas, mas acontecimentos muito importantes nesse intervalo aí, nesse momento de pandemia, de transformação e acontecimentos. E eu acho que essa feira do livro político traz exatamente... E vai tratar disso também, né, Ivana? É, não. Acho que sim, tem uma expectativa, porque é isso que eu estava falando. Quer dizer, assim, é o momento da gente ampliar o debate, da gente conseguir concentrar atenção, né, a um mundo que está aí, que existe, quer dizer, não só do ponto de vista da política, mas do ponto de vista, inclusive, editorial mesmo, da bibliodiversidade, né? É uma hora da gente poder dar atenção a tanto livro, a tanta obra importante que está sendo lançada, que não vai, né, muitas vezes não vão para as grandes redes, que não vão ser comercializadas pelas plataformas digitais, mas são obras muito importantes, são obras que precisam ser divulgadas e precisam de atenção. Então, o Salão do Livro Político, ele cumpre também esse papel, né? Não é só um espaço de discussão, um espaço político, mas é um espaço de favorecimento da bibliodiversidade. É um papel de colocar editoras que normalmente não estariam na grande mídia, não estariam nos grandes espaços, com visibilidade também. Olha, enquanto você estava falando, o pessoal aqui na nossa produção já colocou no GC, aqui no Roda Pé, salão do livropolitico.com.br, lá o nosso telespectador e ouvinte da Brasil Atual pode entrar, salão do livropolitico.com.br, que tem todas as informações, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. E só para te falar um pouquinho, assim, da programação, vou ler aqui um pouquinho, porque eu não lembro de todas as mesas, mas nós temos uma mesa que é, bom, essa que eu falei com o Zizek, chama Pandemia e a Reinvenção do Comunismo, que é o Zizek conversando com o Vladimir Sapatli. Depois nós temos uma mesa que é feita, uma discussão da Jodi Dean, que é uma autora estadunidense, sobre um livro que se chama Camarada, que é uma discussão, precisamos ser camaradas, é uma discussão, uma conversa dela com o Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro. Aí tem uma mesa que discute a situação de Cuba no mundo hoje, em que vão estar Valério Arcari, Breno Altman, Joana Salen e possivelmente Leonardo Padura. Leonardo Padura vai estar em trânsito nesse dia, a gente está com a expectativa de que ele possa participar, sem muita certeza ainda. Aí temos uma mesa sobre a crise climática, com Raquel Rounik, Tiago Ávila, Murilo Wanderlã e mediação do Alceu Castilho. Uma mesa com o Andy Goldman, que é uma feminista estadunidense, que é sobre... Ela aborda muito, ela tem um estudo sobre o feminismo durante a União Soviética. É um livro em que ela trata bastante disso, numa conversa com a Flávia Biroli. Aí temos uma mesa sobre a América do Sul, uma mesa sobre a crise do mercado editorial, que não poderia... Todo ano a gente tem uma mesa para discutir especificamente o mercado editorial. Essa mesa é com José Castilho, Mariana Bueno, Maria Borim, e mediada por Lisandra de Almeida. Perfeito. Enfim, aí depende do teu tempo. Se tiver de tempo, eu leio a programação toda, se não as pessoas... Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, então só confirmando, lançamento do sexto salão do livro político, amanhã é isso mesmo, né? Amanhã às 18 horas, nos canais, então, da TVT, nos canais da Boitempo, da PUC e do Salão do Livro Político. Perfeito. E mais informação, pessoal, olha aí, salãondolivropolitico.com.br, acessa o site, que você vai ter todas as informações e editoras que participarão do sexto Salão do Livro Político. Ivana Ginkes, diretora-geral da Boitempo... O curso, só para informar isso, o curso, as inscrições estão encerradas, mas o curso vai estar aberto. Então, todas as pessoas que quiserem assistir, o curso vai estar aberto e vale muito a pena.